Estou com uma expectativa real? Qual que é a expectativa real? A grande maioria das pessoas acredita que você, se está estudando, tem que estar melhorando. É igual, se você está malhando, você tem que estar evoluindo. Eu ainda não tinha usado nenhum exemplo de Ademir, então, para não perder o... Para não perder o hábito. Para não perder o hábito, eu não podia deixar de comentar. Mas a verdade é que você, felizmente ou infelizmente, é um ser que segue as regras da fisiologia humana. E a fisiologia humana, ela não é linear. Na verdade, tudo na natureza, cara, não é linear. É raro ter alguma coisa linear. O equilíbrio na natureza é um equilíbrio assimétrico. Você parava para pensar, tudo na natureza é meio assim, sacou? Então, a linearidade, as coisas retas, não é natural, não é comum. Então, a mesma coisa acontece com a sua evolução, cara. Não acontece em uma linha reta de evolução, não é assim. Então, Ian, mostra para a gente, por favor, esse gráfico. Esse é um gráfico que eu descobri na minha primeira semana, quando eu era calouro na Faculdade de Medicina. Para quem não sabe, eu fiz o Unirio, mas, na verdade, no início, eu passei para a Unigrã Rio, que era uma universidade particular, e depois eu passei de reclassificação, na quarta reclassificação, para a Unirio. Quase perdeu, né, Barreto? Quase perdi. Depois eu conto essa história com mais calma. Mas eu quase perdi esse acesso. Infelizmente, deu para eu ir. E aí, cara, como é que eu descobri isso? Na primeira semana, eu fui na biblioteca, peguei um livro de fisiologia do esporte, e aí abri a primeira página, e a primeira página estava sobre adaptação muscular. No primeiro capítulo. E aí, a adaptação muscular mostrou o seguinte. Nesse eixo Y é força, enquanto o eixo X é tempo de treinamento. E aí, no início, você tem um incremento muito grande de força, porque, cara, tem uma adaptação neural e hipertrofia. Tipo, a placa motora funciona melhor, sacou? O cérebro manda funcionar melhor, mais fibras se contraem, e você tem fibras mais fortes, com mais células ali dentro. Mais células ali dentro, ou células maiores. Então, cara, isso tudo acontece, acontece rápido relativamente, mas depois de dois meses, para de acontecer. E é por causa disso, inclusive, que na academia, o que você tem que fazer com dois meses? Trocar de série. E se você parar pra pensar, qualquer coisa que você começa, você tem um incremento gigantesco nos primeiros dois meses. Depois, você para. Piano, pra mim, foi a mesma coisa. Piano tá aqui do meu lado. Cara, dois meses, eu vou... Caralho, depois... Parei. Surfe, o Ian. Surfe é um pouquinho diferente que você tem uma consistência menor, que você não vai direto. Mas, cara, o início, você deve ter evoluído muito. E depois, estagna. Tudo é assim. Tudo, tudo. E a sua nota não vai ser diferente. Sacou? Você, no início, pode ter tido um incremento rápido, mas depois, irmão, você vai ficar meses. Nos últimos dois meses, a gente viu lá na comunidade, uma galera falando, porra, caraca, tirei 100% das questões fáceis. Caraca, finalmente consegui evoluir. Cara, porra, a gente tá feliz que o caralho que isso aconteceu com vocês. Mas tomem muito cuidado pra não criar uma expectativa muito alta sobre essa evolução. Agora, o normal é vocês ficarem meses com a mesma nota. É isso. Meses. Vocês vão ficar aí fazendo... Vão precisar fazer mais de 10 mil questões pra passar desse patamar. E vocês vão ter que aceitar que durante muito tempo vocês vão ter que estudar sem ver esse reconhecimento que tanto vocês querem. Que é vocês se aproximando da possível nota de corte da prova que vocês fez. E a diferença entre a pessoa que vai conseguir, lá no final do ano, ser aprovada ou não, não vai ser aquela que tem uma evolução em linha reta. Porque isso não é natural. mas sim aquela que apesar desse platô não se desmotivou e continuou fazendo exatamente o que precisa ser feito. Continuou entrando na plataforma todo dia, quase todo dia. Continuou fazendo muitas questões, pelo menos 1.500 por mês. Continuou fazendo... Ganhando troféu ouro toda semana, quase toda semana. E continuou, pelo menos, tentando ter 88 pontos na Mandala Aristo. Que mostra que não somente ela tá mandando bem dentro da plataforma, mas também tá mandando bem fora da plataforma. Na sua qualidade de vida, na sua saúde, na forma que ela se relaciona com as pessoas ao redor e como ela se relaciona com ela mesma. É sure?